Queridos amigos e irmãos, o Papa Bento XVI, na primeira catequese deste ano, explicando as palavras do credo e foi concebido por obra do Espírito Santo, lança a pergunta sobre a origem de Jesus. A mesma pergunta que propõe o procurador Pôncio Pilatos durante o processo, de onde és tu? Isto é, qual é a tua origem? No Evangelho de João, quando o Senhor afirma, eu sou o pão descido do céu, os judeus reagem murmurando, não é este Jesus, o filho de José? Dele, não conhecemos o pai e a mãe, como então pode dizer, sou o descido do céu? E mais tarde, os cidadãos de Jerusalém não reconhecem Jesus como o Messias, afirmando que sabem bem de onde é. O Cristo, em vez disso, quando vier, ninguém saberá de onde é. Jesus mesmo faz notar o quanto é inadequado a pretensão deles de conhecer a sua origem. Mas diz ele, quem me mandou é verdadeiro e vós não o conheceis. Certamente, Jesus é originário de Nazaré, nasceu em Belém, mas o que se sabe sobre a sua verdadeira origem? Nos quatro Evangelhos, emerge claramente a resposta à pergunta de onde vem Jesus. A sua verdadeira origem é o Pai, Deus. Ele vem totalmente dele, mas de modo diverso de qualquer profeta enviado por Deus que o precedera. Esta origem do mistério de Deus, que ninguém conhece, está contida nas narrações sobre a infância de Jesus nos Evangelhos de Mateus e Lucas, que nós acabamos de ler neste tempo de Natal que se passou. O anjo Gabriel anuncia, Repetimos estas palavras cada vez que recitamos o credo, a profissão de fé, por obra do Espírito Santo, encarnou-se no seio da Virgem Maria. Nesta frase, nós nos ajoelhamos porque o véu que escondia Deus vem, por assim dizer, aberto e o seu mistério insondável e inacessível nos toca. Deus se torna o Emmanuel, Deus conosco. Se considerarmos com atenção a expressão por obra do Espírito Santo encarnou-se no seio da Virgem Maria, nós encontramos nela quatro sujeitos ativos. De modo explícito, são mencionados o Espírito Santo e Maria, mas é subentendido Ele, isso é, o Filho, que se fez carne no seio da Virgem. Na profissão de fé, o credo, Jesus é definido com diversos apelativos. Senhor, Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, com substancial ao Pai. Vemos, portanto, que Ele refere-se a uma outra pessoa, a do Pai. O primeiro sujeito desta frase é, então, o Pai, que com o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. Esta afirmação do credo nos fala, sobretudo, de uma ação da qual fazem parte as três pessoas divinas e que se realiza pela Virgem Maria. Sem ela, o ingresso de Deus na história da humanidade não teria chegado ao seu fim e não teria tido lugar o que é central na nossa fé, na profissão da nossa fé. Deus é um Deus conosco. Assim, Maria pertence de modo irrenunciável à nossa fé em Deus, que age, que entra na história. Ela coloca à disposição toda a sua pessoa, aceita tornar-se lugar da morada de Deus. Às vezes, também no caminho e na vida de fé, nós podemos constatar a nossa pobreza, a nossa inadequação diante do testemunho que devemos oferecer ao mundo. Mas Deus escolheu justamente uma mulher humilde em um vilarejo desconhecido em uma das cidades mais distantes do grande Império Romano. Sempre, mesmo diante das dificuldades mais árduas a serem enfrentadas, devemos confiar em Deus, renovando a nossa fé na sua presença e a ação na nossa história como naquela de Maria. Nada é impossível para Deus. Com Ele, a nossa existência caminha sempre em um terreno seguro e está aberta a um futuro de firme esperança. Professando no credo, por obra do Espírito Santo, e encarnou-se no seio da Virgem Maria, nós afirmamos que o Espírito Santo operou de modo misterioso na Virgem Maria, a concepção do Filho de Deus. Lucas narra as palavras do Arcanjo Gabriel, o Espírito descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Duas referências claras, evidentes. A primeira é o momento da criação. No início do livro do Gênesis, nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Criador que deu vida a todas as coisas e ao ser humano. É o mesmo Espírito que agora desce sobre Maria. Através da ação do Espírito Santo se realiza em Maria uma nova criação. Deus que chamou o ser do nada com a encarnação da vida a um novo início para a humanidade. Assim Cristo é o novo Adão que marca o início da nova criação encarnando-se no seio da Virgem Maria. Isto nos faz refletir sobre como a fé traz também em nós uma novidade tão forte capaz de produzir um segundo nascimento. De fato, no início do ser cristão há o batismo que nos faz renascer como filhos de Deus nos faz participantes na relação filial que Jesus tem com o Pai. E aqui é bom destacar como o batismo se recebe. Nós somos batizados porque ninguém é capaz de tornar-se filho de Deus por si mesmo. O batismo é um dom que vem conferido gratuitamente. São Paulo recorda essa filiação adotiva dos cristãos na Carta aos Romanos onde escreve todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus estes são filhos de Deus. E vós não recebestes um espírito de escravidão de São Paulo para que ir novamente no medo mas recebestes o Espírito que torna filhos adotivos por meio do qual clamamos Abba o Pai. O próprio Espírito junto ao nosso Espírito atesta que somos filhos de Deus não servos somente se nos abrirmos a ação de Deus como Maria somente se confiamos a nossa vida ao Senhor como a um amigo no qual confiamos totalmente tudo muda a nossa vida adquire um novo sentido e uma nova face de filhos de um Pai que nos ama e nunca nos abandona. Falamos de dois elementos o primeiro elemento o Espírito sobre a água o Espírito criador há outro elemento nas palavras da anunciação o anjo diz a Maria o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra isto recorda a nuvem santa que durante o caminho do Êxodo pairava sobre a tenda do encontro sobre a arca da aliança que o povo de Israel levava consigo e indicava a presença de Deus. Maria então é a nova tenda santa a nova arca da aliança com o seu sim as palavras do arcanjo Deus recebe uma morada neste mundo aquele que o universo não pode deter toma lugar no ventre de uma virgem e aqui é bom retomar a questão com a qual nós iniciamos aquela sobre a origem de Jesus sintetizada na pergunta de Pilatos de onde és tu? das nossas reflexões aparece claro desde o início dos evangelhos qual é a verdadeira origem de Jesus ele é o filho unigênito do pai vem de Deus o filho de Deus que por obra do Espírito Santo encarnou-se no seio da Virgem Maria e este é um anúncio que soa sempre novo e que traz em si esperança e alegria ao nosso coração porque nos doa toda vez a certeza de que mesmo se muitas vezes nós sentimos fracos pobres incapazes diante das dificuldades e do mal do mundo o poder de Deus age sempre e opera maravilhas propriamente na fraqueza a sua graça é a nossa força que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém